Música Música Quem tá gostando da Ogritinha? Você quer conhecer as mascaradas? Não Então você não tem que chamar Essa mulher que vai vir, olha Ela é a mulher que adora você, não Olha Eita boa A mulherada não soube a esconder Então chama ela assim Vem mulher coelho, vem Vem mulher coelho É só cacucar, o chacucar, o Jurajatão O головatão É só vinte praé eu contar, vinte prae eu tirar a ti Vinte pro meu canal, pra que toquei de lá direto Essa mulher que veio agora, essa mulher que veio de repente usava mulherada, porque mulherada, o negócio é o seguinte, quando o meu marido não é corcinho, ele é cor não. Ai, era um coração que veio, você quer chamar, ela singуетira, a serra vem, isso é prazer. Olha só como ela faz, olha só como ela faz, ela bota a palma na mão no chão, botar o 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 chão, botar a palma no chão. Vai cantando a dor do chão Vai jogar por aqui acima Vai calar o seu gondercão Vai descendo e rebolando Vai descendo e rebolando Vai descendo e rebolando Ah, sou o gondercão O que é que não é que gosta das mulheres? É o treinamento